Porque a primeira sessão de votação da CPMI sobre os atos violentos de 8 de janeiro terá 285 requerimentos para aprovação ou análise. Bruno Pinheiro, mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, o presidente da comissão, queria pautar apenas 15 pedidos consensuais. Mas como é que vai ser esse trabalho para analisar mais de 200, hein? E já são diversos requerimentos. Já são 800 requerimentos e agora cerca de 285 serão analisados. Arthur Maia só queria analisar cerca de 15 requerimentos. Não houve um entendimento entre aliados e a oposição, então esses serão analisados na semana que vem, 285. Somente da relatora serão 65 requerimentos que estão em anexo ali e serão analisados. Entre esses nomes, diversos nomes estão ali que serão chamados, serão convidados para que sejam ouvidos nesta CPMI do 8 de janeiro. E é justamente nisso que a oposição está chamando a atenção, que é importante aumentar essa agenda, aumentar os dias, as reuniões e ainda, se for necessário, instalar uma subcomissão. Assim, vão conseguir acelerar essas oitivas e analisar esses requerimentos. Então, já na semana que vem, 285 serão analisados. E só para a gente entender de qual forma isso o que vai acontecer. Aquele requerimento que tiveram um entendimento entre aliados e oposição, essa análise, ela será feita em bloco. O que não houver um entendimento, aí será voto a voto. O que vai se estender, o que vai alongar essa reunião. Ou seja, a expectativa que fique quase o dia inteiro analisando somente esses requerimentos. Só esses requerimentos já dá cerca de oito semanas de oitivas. Essa é a expectativa e essa CPMI com essa expectativa também de se estender cerca de seis meses. Mas, com oitocentos requerimentos, é claro que vai ter que acelerar essa atividade. A gente vai acompanhar, então, essa análise de 285 requerimentos, inclusive requerendo informações sigilosas da Suprema Corte em relação aos atos do 8 de janeiro. É isso, Bruno Pinheiro, de Brasília. Até mais tarde. O Beraldo quer falar sobre esse assunto. Beraldo, são muitos os pedidos, os requerimentos. Se depender, a CPI vai durar até o ano que vem. Pois é, a gente tem nessa CPI, ou CPMI, estratégias de adiarem a discussão do que efetivamente é importante. Inúmeros requerimentos, centenas de requerimentos foram feitos. E a gente tem um problema, claro, de tempo. A CPMI precisa encontrar respostas. O plano de trabalho apresentado já é um plano de trabalho visando a samorosidade. E é essencial que a oposição não deixe isso acontecer. A gente precisa ter, nesta CPMI, informações importantes reveladas para que a gente entenda as ações e omissões de figuras ligadas ao governo. Flávio Dino, general G. Dias, o próprio presidente da República e tantos outros. A chefia da guarda que estava ali com o papel de zelar, sobretudo pelo Palácio do Planalto. Enfim, o que deu errado? O que aconteceu? E como é que essas informações foram administradas depois? Porque a gente só viu a posição, a postura, a atitude do G. Dias, porque as imagens foram vazadas. Depois soubemos, também através de informações que foram repassadas para a imprensa, de que o G. Dias adulterou informações que ele apresentou, relatórios que ele apresentou à Câmara. Então tem todo um mar obscuro de coisas que aconteceram em relação ao posicionamento do governo Lula. Isso precisa vir a público, mesmo que depois a CPMI faça um relatório favorável ao governo e que a justiça não tome as providências devidas, mas a população precisa saber o que aconteceu, o papel de cada um, para que a população forme a sua consciência e passe a pressionar com os instrumentos que têm a postura, a posição e as atitudes que o governo Lula vem tomando nessa guerra de narrativas, nessa guerra eleitoral. O que interessa para eles é isso, assumir o poder e manter o poder. Não é o interesse do povo.